Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acabou! 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 Fala aí, pessoal! Ligado no canal Curiosidades do Futebol. E hoje, nesse vídeo, nós iremos falar sobre os quatro maiores times de Angola que jogam a primeira divisão nacional de futebol deles, que é a Girabola Zappi. E em nosso quarto lugar, temos o Atlético Esporte Aviação, mais conhecido como ASA. E ele foi fundado no dia 1º de abril, no ano de 1963. O clube possui, em sua galeria de troféus, três títulos da Girabola League, três títulos da Taça de Angola, além de possuir seis títulos da Supertaça de Angola. O clube manda seu jogo no Estádio da Cidadela, que possui uma capacidade para 35 mil pessoas. E em nosso terceiro lugar, temos o Clube Recreativo Desportivo de Libolo. E ele foi fundado no dia 15 de agosto, no ano de 1942. O clube possui, em sua galeria de troféus, quatro títulos da Girabola League, um título da Taça de Angola, além de possuir dois títulos da Supertaça de Angola. O clube manda seu jogo no Estádio Municipal de Calulo, que possui uma capacidade para 5 mil pessoas. E em nosso segundo lugar, nós temos o Clube Desportivo 1º de agosto. E ele foi fundado, obviamente, no dia 1º de agosto, no ano de 1977. O clube possui, em sua galeria de troféus, 13 títulos da Girabola League, seis títulos da Taça de Angola, além de possuir nove títulos da Supertaça de Angola. O clube já conseguiu chegar em uma final de um torneio importante, que foi ser finalista da Taça dos Vencedores das Taças da África em 1998, onde perdeu o título para o Esperança de Tunísio da Tunísia. O clube manda seu jogo no Estádio Franca Nidalo, que possui uma capacidade para 20 mil pessoas. E em nosso primeiríssimo lugar, temos o Atlético Petróleos de Luanda, conhecido como Petro Atlético. E ele foi fundado no dia 14 de janeiro, no ano de 1980. O clube possui, em sua galeria de troféus, 15 títulos da Girabola League, sendo o maior campeão, 11 títulos da Taça de Angola, além de possuir seis títulos da Supertaça de Angola. O clube também já conseguiu chegar em uma final de um torneio importante, que foi na Café Cup na temporada de 1997, e perdeu o título para o Esperança de Tunísio. Pelo visto, parece que Esperança de Tunísio é terror dos times angolanos internacionalmente. O clube manda seu jogo no Estádio 11 de Novembro, que possui uma capacidade para 48 mil e 500 pessoas. Vou dizer algumas curiosidades da primeira divisão de Angola. A Liga foi criada no ano de 1979. E o sistema da Liga contém 16 clubes que se enfrentam entre si duas vezes, onde a temporada vai de outubro até março, onde o campeão e o vice garantiam uma vaga direta na fase de grupos da Café Champions League. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, estou ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal. Quem quiser entrar no meu grupo do Discord, o link está na descrição do vídeo. Até a próxima. Falou!